Música Olá amigos, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do canal Doppler Miniaturas Hoje pessoal, quero apresentar aqui para vocês o lançamento de dois projetos que eu vou fazer aqui no meu canal Mas antes pessoal, já peço que você deixe seu like, deixe seu comentário Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que mais pessoas vejam o grande lançamento que vai acontecer aqui no meu canal Então pessoal, sem mais delongas, vamos aqui apresentar o projeto da Saveiro Vai ser uma Saveiro aqui, onde eu vou também compartilhar tudo aqui no meu canal O lançamento pessoal, vai ser em breve E aqui o outro projeto, a Brasília Beleza pessoal, então são dois projetos aqui que estão sendo criados Estou apenas com o esboço aqui E já vou providenciar aqui, traçar as medidas, fazer os cortes E em breve providenciar o PDF completo Para que vocês também façam as suas miniaturas Então vamos aqui pessoal, lançar a Saveiro e a Brasília É uma coisa nova aqui no meu canal Ao longo do que eu já venho desenvolvendo aqui E vocês vêm me acompanhando, já consegui desenvolver aqui as técnicas E fazer os meus próprios carrinhos, os meus próprios projetos, as minhas próprias miniaturas Beleza pessoal? Então é isso aí Aguardem em breve o lançamento aqui do projeto no canal Valeu! E aí E aí